Oi cara de boi, dá oi pra mim e pra minhas espinhas, seja uma pessoa educada, porque elas estão aparecendo tanto que elas estão querendo atenção né, meu Deus do céu, o que eu faço com essas espinhas cara, 26 anos de idade na cara, e as espinhas nunca vão embora, mas o vídeo não é sobre isso, então vamos continuar, ah gente dá joinha aqui, eu e as espinhas estamos pedindo pra você dar joinha nesse vídeo, e se inscreve no canal se você acabou de chegar aqui, e vamos dar um vídeo nessa cara né gente, porque não tá ajudando muito hoje, mas beleza, vamos lá, primeira coisa eu vou começar cuidando da minha pele, tá precisando, e eu tô usando essas duas coisas em todas as maquiagens que eu tô fazendo, a primeira é uma água termal, que eu nunca valorizei na minha vida, mas ela dá uma hidratada, uma tonificada na pele muito boa, fica aquela coisa refrescante assim sabe, e o bom é que ela dá uma fechadinha nos poros, então isso é muito bom, e aí tô usando também esse serum, que é o Encanto de Sereia da Ruby Rose, que é baratinho gente, e tem vitamina E, vitamina B5, essas coisas assim, então eu coloco as gotinhas ali, ele é um gelzinho, esse que eu tô usando ele é especial pra pele oleosa, então ele deixa a pele bem sequinha, hidratada, e segura a maquiagem, porque tem um negócio que tira a maquiagem, é a oleosidade da pele, começa a sair óleo, a maquiagem sai junto, também pode sair ali um corretivo nas espinhas né, porque como eu vou começar pelo olho, vocês não são obrigada a ficar nos meus espinhos, já chamaram atenção demais pro meu gosto desse vídeo aqui, e aí eu vou começar pela sobrancelha, porque eu quero que fique uma maquiagem bem marcada, aí esse negócio de começar pelo olho, pela sobrancelha, depende muito da minha vibe do dia, se eu quero uma maquiagem mais dia a dia, assim, mais de boa, eu começo pela pele, porque fica mais rápido pra mim fazer a maquiagem, mas se eu quero realmente caprichar na maquiagem, que fique uma maquiagem assim, boa mesmo, eu começo pela sobrancelha, assim, eu deixo ela bem marcadinha, bem certinha, faço o olho primeiro, e quando eu termino, porque por exemplo, eu faço a pele, e aí pra fazer o olho, eu acabo encostando a mão na pele, pra você apoiar, pra segurar o pincel, etc, e quando você termina a maquiagem não tá tão perfeita, e quando eu faço o olho primeiro e a pele por último, quando eu termino minha pele tá ó, perfeita, intocada. Então tá, né gente, vocês viram o de sempre ali, preenchi minha sobrancelha com sombra, e um pincelzinho chanfrado, depois eu peguei a própria base mesmo, que eu tô usando nessa maquiagem, e preenchi a parte de cima ali ó, fiz o contorninho, agora eu peguei um corretivo bem forte, que eu tô usando é o da Criolan, e passei em todos os meus olhos, todos os meus olhos, os dois que eu tenho, e essa parte assim, facilitou muito a minha maquiagem, uma coisa que eu não uso muito mais, fica muito boa, porque eu peguei uma fita crepe, olha a fita crepe aí minha joete, uau, maquiagem só fica crepe, isso é brútil, eu vou encaixar ali ó, na linha que termina, meus cílios de baixo ali ó, tá vendo? Na linha que ele vai seguindo, assim ó, como se você pegasse ali no seu olho de baixo, e seguisse reto, esse é o jeito de você colocar certinho ali ó, do jeito que tem que ser, esse é o jeito certo de fazer essa coisa aí, entendeu? Aí eu vou pegar uma sombra ali meio avermelhada, com pincel gordinho, e vou dando batidinhas no canto, e levando com movimentos circulares para o meio, assim eu garanto que ele vai acumular mais no centro, e não vai ir muito pra frente, na verdade eu falei que eu vou até o meio, mas nem tô indo até o meio, gente, tô indo até um pouco menos, eu acumulo bem no canto, e só a sujeirinha que tem eu vou levando, mas nem cheguei até o meio, beleza? É só até um cantinho ali só. Aí eu já pego uma sombra bem clarinha, e passo na parte interna do meu olho, que você tá vendo que eu tô passando em tudo até a parte da sobrancelha, e eu tô levando ela, encostando na sombra marrom também, porque aí você já ajuda a criar aquele degradê bonitinho. Volto de novo pra sombra marrom, porque isso é uma coisa que a gente tem que fazer na nossa maquiagem, não é porque você passou a parte de baixo, você tem que ir lá e revisar de novo, porque uma sombra vai apagando um pouco a outra. Aí você tem que fazer essa mesclagem de uma sombra pra outra, então eu passei a branca, eu passo a vermelha de novo, depois eu passo a branca de novo, eu passo a vermelha de novo, até ter um degradê show de bom. Terminei essa mescla das duas cores, agora eu vou pegar uma cor mais escura, eu tô usando essa paletinha da Pausa Feminist, que tem um preto ali ó, maravilhoso, maravilhoso, que ele pigmenta muito bem, e aí eu vou encostando bem na minha fita crepe, e vou esfumando. Então essa parte tem que tá concentrada, mas eu não posso levar muito pra cima, entendeu? Tem que ser pouquinho, é só um detalhezinho ali. Coloquei o pincel ali na paletinha preta, ele tá cheio de sombra, eu vou encostar na fita crepe, vou esfumar, 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 esfumar aquela área, e o que sobrar do pincel eu vou levando pra cima, pra manter um degradê, pra não apagar o vermelho. Sacou? Beleza, agora eu pego um glitter, um glitter maravilhoso, maravilhoso, também tô usando esse da Pausa Feminist, e eu vou passando ali em toda aquela parte clara do meu olho, concentrando mais no canto bem interno dele. Delineado também ajuda muito você usar a fita, né, porque eu só encosto ali na fita, não preciso cuidar com a pontinha, que eu sei que vai ficar bem fininha, e eu trago pro meio. E aí com o olho aberto, vou dando carimbadinhas ali para o canto interno, fazendo ele começar mais fininho, e terminando mais grosso. E é bom que eu não preciso nem me incomodar, né, porque o que tá na fita eu vou tirar, a hora que eu puxar a fita vai tá maravilhoso. Cílios postiços, eu vou colocar esses cílios assim, discreto, maravilhoso, pequenininho, pouca coisa, porque eu não quero nem que percebam que eu tô usando cílios, entendeu? Só que não, né, é um cílios bem grande. Colo os cílios postiços aí, vocês viram que eu dei uma dobradinha na haste dele, eu dei uma assopradinha, esperei uns 30 segundos até ele secar, porque assim, na hora que eu encostar no olho, ele vai grudar num canto, e aí eu só puxo pro canto externo. Se você colocar o cílios muito molhado, ele não vai grudar, vai dar trabalho, vai borrar, vai estar dentro do seu olho, vai querer furar, vai ser tipo... E você vai falar assim, eu odeio cílios postiços se você colocar 5x, mas tudo isso é porque você tá colocando ele molhado demais. Quando você colocar ele, já tem que tá dando uma liguinha, entendeu? Porque aí é só você encostar e ajeitar. Pronto. Lindo. Às vezes eu também comete esse erro, viu gente? Coloco ele molhado, daí eu tenho que ficar esperando secar, aí é um saco, eu tenho que tirar, botar de novo. Mas a dica é, espera secar um pouquinho. É, vai ser muito mais fácil. Bom, por enquanto eu terminei o olho, tá? A gente volta pra ele daqui a pouco. Vou primeiro passar minha base, fazer minha pele ali. Essa base que eu tô usando é da Essence de Posey. Eu não sei como é que fala, na verdade. Fazer uma base muito boa, porque é uma das bases que acertou exatamente a cor da minha pele, fiquei felizona. Ela tem uma cobertura muito boa e ela é bem sequinha. Só que o problema dela ser sequinha é que às vezes ela não se espalha muito bem. Então você tem que ir dando batidinhas e também você tem que fazer por partes. Então eu tenho que primeiro espalhar de um lado, não dá pra ficar concentrando e botando gotinhas na pele toda, senão não vai espalhar direito. Então, assim, o que eu notei? É muito fácil de eu não gostar dessa base e falar uma base ruim, porque eu não sei espalhar lá direito, entendeu? Então você tem que espalhar com calma, dando batidinhas e depois vim com uma outra esponjinha e deixando tipo sem marca nenhuma, porque ela seca muito rápido. Isso dificulta um pouco. Mas por outro lado, por exemplo, pra quem tem aquele problema que o nariz começa a suar ou começa a transpirar muito e a base começa a sair, essa não sai. Ela é bem sequinha, ela dura bastante, ela tem uma ótima cobertura. Então, eu não vou dizer que é uma base ruim, eu vou dizer que é uma base ótima. Só é um pouquinho difícil de passar, tem que ter uma calma ali, uma setinha, mas é uma base que eu recomendo muito e é baratinha também, né, gente? Terminei de passar a base, falei toda, tá tipo assim, ó, lisinha como o bumbum de neném, nem tá aparecendo mais minhas espinhas, olha que maravilha, né? Agora eu vou começar a passar o corretivo. Corretivo eu tô usando também o da Criolan, mas pode ser o corretivo que você tiver na sua casa. Eu vou fazer aqueles triângulos na pele ali, ó, faço o triângulo ali, ó, embaixo do meu olho, embaixo do meu outro olho, né? Porque senão um fica com ciúme do outro, ó, gente, só tem que parar de falar coisa ruim, assim, nos vídeos, meu Deus do céu, como é que pode você ter paciência comigo, né? Também passo ali, ó, no bigodinho, embaixo do queixo, em cima da testa, no ossinho do nariz e nas laterais do maxilar. Terminei isso, eu começo com uma esponjinha e vou dando apertadinhas ali, ó, pra espalhar bem, pra deixar bem mesclado. Porque não pode ter marcação, você só não pode ir vendo e começar alguma coisa, tem que simplesmente falar assim, nossa, clareou embaixo do seu olho. Mas não pode ter uma marca, entendeu, gente? Tem que ser tipo assim, foi. Eu espalhei tudo, agora eu pego um pó branco ou um pó translúcido, se tiver ali um pó translúcido, eu acho melhor ainda. Tô usando esse aqui da VUT, que é bem clarinho. E aí eu venho dando batidinhas com o pincel ali, ó, eu concentro a maior parte do pó embaixo do meu olho. E aí com o que sobrar do pincel, eu dou batidinha no resto da pele. Só depois que eu dou batidinhas, eu venho fazendo movimentos circulares pra dar aquela polida. Porque senão, se tiver alguma parte da base que ainda tiver molhada, no meu caso dessa base, vai arrastar, entendeu? E a ideia é que a gente só dê aquela toque de pele de porcelana, entendeu? Contorno escuro, eu vou fazer ali, ó, no ossinho. Então eu faço aquela boquinha de peixe, faço no meu ossinho do nariz. Eu já encosto fazendo movimento circular pra ficar bem esfumado e pra não ir muito. Eu trago só até a metade do rosto, não trago até a boca, porque senão, né? Meu Deus do céu. E aí eu vou esfumando, 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 levando ali pra aquele quantidade de pelinhos que tem em cima da orelha, da orelha. Sabe qual é? Aquela ali é a marca. Foi difícil explicar isso, hein? Mas eu acho que vocês entenderam, né? Então tá valendo. Também passo a unir na testa, na papada, aqui naquele ossinho do maxilar. Embaixo da boca um pouquinho ali pra dar aquela projetada pra frente. E aquela afinada básica do nariz, assim, bem drag, que eu amo. Não vivo certo. Afino mesmo, mas não tem vergonha. Afino mesmo, porque, né? Maquiagem é minha, faz o que eu quiser. E eu gosto. Pra dar uma esfumada e deixar sem marca nenhuma, volto novamente com um pouquinho de pó só. E aí blush? Blush você dá aquele sorrisinho de falcião e... Sorrisinho de falcião e... Hum, querida. Nã-nã-nã. Um chãozinho, né? Pra ficar bem. Esfumei ali o blush até levar para o pelinho da orelha. E também passo um iluminador. O iluminador que eu tô usando é... Eu comprei fora e eu paguei 3 euros. Então é, tipo, maravilhoso. Muito bom mesmo. E baratinho. Passo ali também embaixo sobre a selha e agora eu volto pro olho. Passo o iluminador ali no canto interno do olho. E aí com a mesma sombra que eu fiz aquele vermelhinho lá em cima, Eu venho esfumando a parte de baixo. Levando até o final dos meus pelinhos de baixo. Máscara de cílios pra unir meus cílios originais com meus cílios falsificados. Também máscara de cílios embaixo, que é muito importante. Não se esqueçam dessa parte, que é uma parte do seu corpo que existe. Preciso de atenção. Batom, estou usando o meu próprio batom da The Blogs. Maravilhoso, que eu abri ao contrário, porque eu sou muito inteligente. Olha lá, é meu. Tá escrito meu nome. Ó, é meu. Meu nome. Lindo. Estava vendo. Eu vou dando o link aqui na descrição do vídeo. Inclusive, se vocês quiserem comprar, é maravilhoso, tá? Momento de abarco. E aí passo na boca ali. Eu não sei passar batom em bala, assim, fazer aquela boca de velha. Eu tenho que abrir e fazer umas paradas estranhas. É engraçado que, assim, batom líquido eu passo, assim, lindamente. Agora o batom em bala, eu tenho que abrir a boca, assim, Mas beleza, cada um com o seu jeito, né? É importante eu passar. Terminei a maquiagem. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo. Tchauzinho.